Tua presença é bastante Para mim, Senhor E prostrar-me aos Teus pés Para Te adorar e amar Te exaltar, Senhor Tua presença é bastante Para mim, Senhor E prostrar-me aos Teus pés Para Te adorar e amar Te exaltar, Senhor Te amar, Te louvar E dizer que espero assim Teu amor, Teu favor E minha alma, então, repousará Em Ti És meu Deus, meu Senhor Tua presença é bastante para mim, Senhor, e prostrar-me aos Teus pés pra Te adorar e amar, Te exaltar, Senhor. Tua presença é bastante para mim, Senhor, e prostrar-me aos Teus pés pra Te adorar e amar, Te exaltar, Senhor, Te amar. Te louvar e dizer que espero assim, Teu amor, Teu favor e minha alma, então, repousará em Ti. És meu Deus, meu Senhor, Te amar, Te louvar e dizer que espero assim, Teu amor, Teu favor e minha alma, então, repousará em Ti. És meu Deus, meu Senhor. Teu amor, 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 Teu amor Léa 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 l E aí